Oi gente, mais um tui achadinho pra vocês e dessa vez eu gravei a Riachuelo lá do Park Shopping. Gente, a Riachuelo tá com uma coleção nova de cerâmicas, que são itens decorativos, canecas, pratos, que é tudo feito à mão e tá lindíssimo! Tenho certeza que vocês vão amar! Mas antes, se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa um joinha nesse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação e também me siga lá no Instagram, que lá eu compartilho meu dia a dia, receitinhas, achadinhos, que é o Laís Cadena, tá bom? Agora, vamos para o vídeo! Gente, iniciando aqui mais um tour e achadinhos na Casa Riachuelo, daqui do Park Shopping, em Campo Grande. E olha que lindezas esse prato! Essa coleção, na verdade, aqui tem a xícarazinha de café com pires, ó, o prato tá R$ 40,00, aí tem aqui, deixa eu ver se eu vejo o precinho, olha isso, gente, R$ 29,90, lindinhos, ó! Agora, olha essas canecas, que coisa mais divine! Olha isso, R$ 49,90, aí tem essa pretinha também, deixa eu ver mais o que tem diferente por aqui, tem os copinhos, ó, nossa, pode ser de cristal bem levinho, tá R$ 29,90, aí ele tem xícara maior, ó, não, e esse prato, gente, para! Olha esse prato, que tudo! Deixa eu ver... Ele tá por R$ 39,90, e olha o que eu encontrei aqui, ó, guardanapo de papel, formatinho de coração, tá R$ 19,90 e tá a cara do dia dos namorados, ó! Vou ver o preço dessa caneca, né, com pires, ó, ela tá por R$ 39,90, Ah, tem a pequenininha ali, que é para café, e tem essa daqui, linda, amei! Esses copos também amei, gente, sério! E aqui tem, ó, pano de copa, uma peça, tem esse aqui, e tem esse aqui, olha, que gracinha! Deixa eu ver o precinho... R$ 29,90 a unidade, e esse guardanapo, que coisa maravilhosa! Vem duas peças aqui, gente, ele é super grosso, ó, e ele tá por R$ 29,90, muito lindo! Olha que tem aqui também, kitzinhos, é, utensílio, né, três peças, tá saindo R$ 79,90, E olha aqui, o saleiro, mais um moedor de pimenta, deixa eu ver quanto tá, R$ 89,90, é de pão boa esse aqui, gente, bem bonito, né? Gente, eu estou impressionada, tem muita coisa linda! Olha essa tabazinha! Ixi, gente, a moça tá falando muito alto, hein? Agora eu consigo falar com vocês, a menina tá falando muito alto! Essa tabazinha, gente, ela é bem pesada, R$ 49,90, olha o tamanho disso, é uma lata, ó! Nossa, dá nem pra me levantar aqui pra mostrar o preço pra vocês, que eu tô com medo! Aí tem, ó, essas taças, é igual a minha, é, pra cerveja, ó, de cristal, R$ 29,90 a unidade, E olha o que tem aqui, ó, pratinho super diferente, marmorizado, olha isso, gente, deixa eu ver, ele tá por R$ 29,90, E tem os básicos aqui também, deixa eu pegar um luzinho aqui, tá R$ 25,90, tem o copo de cristal, gente, esse copo é muito chique, R$ 29,90, olha isso! Agora, isso aqui tá lindo demais! É porta condimento e tempero, deixa eu ver se tem preço, tá sem preço, gente, tá lindo! Outra coisa que eu amei aqui também, ó, é essa jarra, super pesada, ela tá R$ 79,90, Aí aqui tem, ó, o baldezinho de gelo com pegador, de vidro, nossa, muito pesado, R$ 59,90, olha que bonito! Esse aqui é coqueteleira? Deixa eu ver, é coqueteleira, R$ 89,90, bem black, ó, agora, olha isso, que lindo! É uma jarra, ó, ela tá por R$ 49,90, e olha o que eu encontrei aqui, ó, conjunto pra churrasco, ó, tá nem pra me tirar direito! Tá por R$ 69,90, e olha que bonito as facas, olha isso! E aqui tem também, ó, o baldezinho de gelo, super chique, muito, meu Deus, muito bonito, né? Ele tá por R$ 149,90, gente, a Riachuelo daqui tá um arraso, ó, é kit argola de guardanapo por R$ 49,90, ó, Kit utensílios pra salada, vem duas peças, olha isso! Quando você fala assim, ó, ai, só vou comer um garfinho só dessa comida, aí tu usa esse aqui! Ele tá R$ 89,90, bem bonito! Velhinha, ó, deixa eu ver aqui o cheirinho, tá por R$ 25,90, essa seção aqui está maravilhosa, olha isso, gente! Olha essa tábua de bambu, que linda! Tá por R$ 49,90, olha quanta coisa linda! Ah, olha aqui, eu queria muito isso! É tacinha pra licor, R$ 25,90, ela é fruta cor, agora eu não sei se é ela que é fruta cor ou a bandeja tá refletindo, tá vendo? Que linda essa bandeja! Mais velhinha aqui, ó, essa aqui tá por R$ 40,00, bonita, né? E essa aqui, por R$ 29,90, bolzinho, ó, que lindo! Tá sem preço, gente! Nossa, muita coisa linda, muita! Ó, pegador! Tá por R$ 29,90, bem bonito! Aqui tem um galiteiro, bem bonitão também, ó, olha, gente! Deixa eu ver se eu encontro o precinho dele! R$ 69,90, tem esses pratos super chiques, olha isso! Muito bonito, ó! Deixa eu ver... Tá por R$ 39,90, e tem aqui, ó, doalha pra mesa! Super grossa também, tecido, bonita! Tá por R$ 119,90! Gente, olha isso que lindo! Deixa eu pegar aqui! Ah, apaixonada estou nessa tabazinha de bambu! Gente, muito linda! R$ 79,90! Olha que coisa linda! Olha essa taça! Gente, muito chique! Tá R$ 35,90! E tem aqui... Agora que eu vi, gente, essa linha, ela é pintada à mão! Olha que bonita a caneca! R$ 39,90! Bem bonito, ó! Outra coisa que eu achei aqui, que eu achei bem interessante, ó! Esse conjuntinho de tábuas! E aqui, ó, tá vendo? Pra legumes, peixes, ó! Esse aqui eu não sei qual é, mas esse aqui é uma costelinha! E o conjuntinho tá saindo R$ 89,90! Gente, sério! Sem maturidade para essa Riachuelo daqui! Ela está um arraso! Olha essa linha Coca-Cola! Ó, R$ 49,90 esse copo em vidro, tá? Aí tem esse modelinho também! Agora, olha isso! Que fofura! R$ 49,90! Olha isso, gente! Olha, amor! Que gracinha! Que isso, amor? Vai me dar uma mão? Mó, amiga! Aí tem aqui, ó! Eu não sei o que é isso! Deixa eu ver aqui! É uma garrafinha! Tá escrito aqui! R$ 19,90, ó! Aí tem aqui um azeiteiro! Por R$ 29,90! Ó, bem baratinho! E tem esse aqui! Gente, isso aqui é um charme! Olha isso! R$ 25,90! Olha que lindo! E olha que tem bastante opção aqui também, ó! De porta-retrato! Agora, olha isso aqui! Quem conseguiu? Mó, olha isso aqui! Gente, olha isso! Que coisa linda! Uma mesinha lateral! Mas olha o design, né? Perfeito! E aqui, gente, temos, ó! Os porta-retratos que eu havia falado! Deixa eu ver o precinho! Esse aqui é bem grandão! Tá R$ 79,90! Dourado! Amo dourado! Deixa eu pegar esse aqui pra ver! Olha que fofurinha! R$ 49,90! Agora, olha esse aqui! Que lindo! Muito perfeito! R$ 59,90! E olha, essa linha tá muito chique, gente! Feito à mão, hein! Pintado à mão aqui, ó! Deixa eu ver o pratinho! Tá R$ 39,90! E tem aqui o de sobremesa também! Olha que gracinha, meu Deus! R$ 29,90! Olha essa taça aqui super diferente! Olha isso! R$ 25,90! Tem as garrafas aqui, ó! De vidro! Por R$ 69,90! Agora, gente! Essa linha aqui, ó! Eu estou apaixonada! Olha o copo! R$ 29,90! Olha que coisa linda! Agora, tem as taças ali, ó! Que são muito perfeitas! Eu vou pegar umazinha pra ver o preço! Calma aí! Olha isso! Que coisa linda! Porém, olha o preço, gente! R$ 149,90! Mas muito lindo mesmo! E aqui tem os quadrinhos, ó! Que gracinha! Tem esse modelinho e tem esse aqui! Deixa eu ver se eu vejo aqui o preço! Ó, tá saindo a R$ 69,90 cada um! Olha que bonito! E aqui tem também as velhinhas que eu já mostrei pra vocês, ó! Olha isso aqui, gente! Que lindo! Uma caixinha pra guardar bijuteria! R$ 79,90! Muito linda! Agora, esse porta-retrato aqui está um luxo! R$ 39,90, ó! Gente, essa taça é perfeita! E ela é fruta cor! Não sei se dá pra vocês verem aí! E ela tá por R$ 39,90! E olha, eu vou passar assim, ó! De longe pra vocês verem as coisas aqui, tá bom? Olha que lindos! Nossa, eu vou ver aqueles vasos ali que estão bem bonitos, hein! Ó, as garrafas de vidro tem várias cores, tá bom? Essas canecas aqui, gente, a coisa mais fofa, elas são, ó, de cristal! E são R$ 29,90 cada um! Pra quem ama o azul, olha aonde eu cheguei! Não aguento! Muita coisa linda, gente! Muita coisa linda! Vamos começar, então! Ó, de cara, tem esses pratinhos aqui! Só que só tem um deles! É... Do grande não, só de sobremesa! R$ 19,90! As canecas é o preço padrão, R$ 29,90! Aí tem esses bolzinhos aqui pequenininhos, de R$ 15,90! E tem esses daqui que são as coisas mais lindas, olha isso! Tá R$ 29,90! Tem aqui o suplazo, ó, por R$ 25,90! Esse prato aqui, ó, lindo de morrer! Ele tá por R$ 35,90... R$ 35,00 não, gente! R$ 45,90! Aí aqui tem uns itens decorativos, ó! Olha que lindo isso aqui! É uma lanterna! Tá por R$ 79,90, ó! Aí tem esses daqui, ó! Esse aqui tá R$ 79,90! E o maior, por R$ 129,90! Mais lanterna aqui, ó! Essa tá por R$ 69,90! Aí tem esses assim, vidros assim! R$ 49,90! Esse aqui, R$ 59,90! Tem o mesmo aqui e tem um grandão aqui! Ó, macramê aqui que eu encontrei, que lindo! Um centurinho de mesa! Tá por R$ 49,90! E olha que tem bastantes itens decorativos aqui! Até a mão que o meu marido mostrou, ó! Ele falou que adorou a mão! E ela tá sem preço! Ah, não! R$ 79,90! Tem esse vaso aqui, ó! Bem grandão! Olha isso! Deixa eu ver se consigo ver o preço pra vocês! R$ 119,90! Então, gente! A Hatchwell é perfeita! Maravilhosa! Só que eles metem a mão! Porque tem muita coisa assim, que é bonita assim, mas tá com preço bem elevado por aqui! Olha essa linha aqui, linda! Olha que diferente isso! R$ 39,90! Aí tem aqui o simplesinho aqui, ó! Por R$ 25,90! Olha quanta coisa linda, gente! Olha isso! Esses bowls! R$ 25,90! Gente! Olha que composição linda! Nossa! Esse bowl aqui tá muito bonito, ó! Tanto por fora, quanto por dentro! E ele tá saindo a... Calma aí! Deixa eu ver! Porque eu preciso ver, gente! Muito bonito! R$ 39,90! E olha que lindo! R$ 39,90! Olha que copo bonito! Sério! Olha que diferente! É uma jarrinha, ó! R$ 60,00! E de cristal! Olha, eu vou mostrar assim pra vocês as opções que tem aqui! Porque não dá pra mostrar tudo, gente! Eu tento! Eu juro que eu tento! Só que é muita coisa! O que que tu tá vendo aí, amor? Os tapetes! Aqui, ó! Ó, os tapetes aqui, realmente, muito fofos, né? Nossa! É mesmo! Parece nosso cachorrinho! Ele é assim, muito fofinho! Ó, o branco! Gente! Muito perfeito! Aí, aqui tem opção, gente, ó! Cama, mesa e banho, né? As cortinas, ó! Por R$ 99,90! Em todas as cores! Aí, tem aqui, é... Capa pra sofá! Tá R$ 79,90! Aí, tem essas cores aqui, ó! Marrom, creme, vermelho e cinza! Aqui também tem muitas opções de almofada! E a almofada aqui tá na promoção! É, comprando quatro, tu paga três! Olha essa que coisa linda! Deixa eu ver o preço dela! R$ 120,00! Mas olha o trabalho dela! Que lindo! Essa aqui tá R$ 69,90! Tem esse modelinho aqui! R$ 79,90! Olha aquela que linda! E tem opções aqui de mantas, ó! Tá R$ 69,90! E tem essas cores! Olha que bonita! Essa tá linda, ó! E toalha boa! Temos aqui também! Olha essa toalha! Gente, toalha perfeita! Deixa eu ver o preço dela! Dá até medo, né? Tá R$ 59,90! Mas olha isso! Isso é uma toalha de verdade! E olha que fofura que temos aqui, gente! Olha essa almofada! Que linda! R$ 79,90! Aí tem essa aqui com detalhezinho dourado, ó! Deixa eu ver! Tá sem preço! Essa aqui também está lindíssima! É um quadrozinho aqui decorativo! Que fofura, ó! E aqui tem uma linha inteira pra pets! Ó! Isso aqui é tudo pra gatinho! Tá vendo? A cabaninha! E aqui, ó! Gatinhos! Tem aqui pra cachorrinhos também! Olha que fofura, gente! Não aguento! E ó, gente! Eu já gravei aqui pra vocês! Mostrando os itens de Páscoa! Vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? O link pro vídeo de Páscoa achadinhos! E está maravilhoso! E, gente! Foi isso aqui que eu encontrei! Aqui pela líder, gente! Pela Riachuelo! Do Parque Shopping! Pra finalizar, vou mostrar os itens que estão aqui, ó! De cara! Olha que linda essa lata! Gente! R$ 59,90! Tem essa aqui que é pra grãos! R$ 49,90! E tem de açúcar! Olha que lindos! Tem porta-cápsulas aqui dourada por R$ 69,90! E, ó! Tem também, ó! Jogo americano! Por R$ 39,90! Olha que lindo! Tem essa linha verdezinha! Olha que fofura! verde-água! E tá R$ 32,90 o prato raso! Tem aqui o pratinho fundo que eu vou pegar pra mostrar pra vocês! Olha que lindo! E está por R$ 27,90! E olha que tem mais opções de latas! Gente! Estão lindas essas latas, ó! R$ 49,90! Aí tem a maior! Que muda a cor, tá bom? R$ 59,90! Aí tem essas canecas! Olha que lindas essas xícaras! R$ 45,90! Pra tomar um chá! Ai, gente! Amei! 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 E olha que lindo esse bule! Gente! Muito lindo! Tem essa caixinha aqui também! Que tá por R$ 79,90! Que fofura! E aqui tem toalha de mesa, ó! Deixa eu ver! Por R$ 69,90! Muito linda a estampa! Agora! Olha isso! Cartissal! R$ 59,90! Bem pesado, gente! E tem também essas opções aqui de cartissal, ó! Que tá R$ 69,90! Bem diferentona! Olha que linda essa molheira! Linda demais! Agora, gente! Isso aqui é minha cara! Olha isso! Olha essa florzinha! R$ 29,90! Olha eu te fazendo aqui, gente! O bol está por R$ 27,90! Esse pratinho aqui! R$ 29,90! Muito lindo! Deixa eu ver isso aí, amor! Bem bonito isso aí que tu pegou! Olha que meu marido pegou aqui, gente! Deixa eu arrumar aqui direitinho! Olha esse bol! Ou tigela, né? R$ 59,90! Mas olha que coisa linda! E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo! E te espero no próximo! Um beijo! E tchau, tchau!